Se tem algo que o torcedor do Atlético pode sentir o mínimo de empolgação ao sentar na cadeira para ver Atlético vs Vitória, é a utilização da base do clube. É a possibilidade de a gente ver jogadores que no futuro podem vir a ser jogadores importantes, tendo as suas primeiras oportunidades. E acho que é algo que o clube tem que ter como prioridade para melhorar. O Atlético tem um projeto muito sólido, o Atlético tem um projeto que gera muito orgulho para os cardeais que estão lá dentro, para os diretores experientes, para o Marcelara, para o Leitão, para o Petralha, para o Aguinaldo, para o Glombe. Todos ali falam com boca cheia sobre o projeto Atlético. Mas acho que você tem duas falhas. É uma, a incapacidade desse time dar um trabalho de longo prazo para um treinador que seja e outra base. A base do Atlético é muito aquém de um time que, primeiro, sonha em ser o clube que mais revela no futebol mundial. Eu sei que o Atlético tem uma capacidade única de descobrir talento em outros clubes, de prospectar talento de outros clubes. Mas revelado pelo Atlético, feito pelo Atlético, made in Atlético, é muito difícil você ver um jogador chegando no principal com capacidade de contribuir, nem que seja para o principal do Atlético. A gente não está falando de ir para a Europa, a gente não está falando de ir para os Estados Unidos, de ser uma venda relevante, mas só de ajudar no cenário Atlético. E para esse jogo contra o Vitória, o Atlético vai usar a cartilha de outros clubes do eixo, que a necessidade faz a utilização da base fazer mais sentido e ser feita de maneira mais concreta. O Atlético não está utilizando a base por convicção, o Atlético está utilizando a base por necessidade, o Atlético está utilizando a base por desfalques, o Atlético está utilizando a base por ter ali brechas gigantescas no seu elenco e não ter como suprir enquanto a janela não abre, pelo menos. Então, a partir do momento que o Atlético entrar em campo contra a equipe do Vitória, é um jogo importante de campeonato brasileiro, que a gente precisa voltar a vencer, que a gente precisa demonstrar um mínimo de reação. Mas também é um recado novamente muito grande para o Atlético, olhe com carinho para a sua base, algo que deveria ser uma obrigação por parte do clube, olhar com carinho para a base. É um clube que não quer gastar, é um clube que não quer fazer grandes investimentos, é um clube que tem uma política financeira muito limitante. Isso tudo te dá mais responsabilidade ainda de você utilizar a base. O Atlético é um clube que sucateia a base, o Atlético é um clube que tem uma das piores transições do futebol brasileiro, porque é uma base competitiva nos torneios que disputa no sub-20 e no sub-17. Mas alguma coisa acontece com essa utilização no principal, é quase que impossível. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre Kaique, sobre Emerson, sobre Julimar, sobre João Cruz. Todos os jogadores ali, querendo ou não, da base do Atlético, em níveis, estágios e expectativas diferentes, mas jogadores que eu acho que podem estar abrindo uma porta muito importante. Primeiro para o Atlético voltar com o projeto de aspirantes e segundo para o Atlético olhar com uma obrigação maior para a base do clube. Valeu pessoal? Então vamos embora. Vou primeiro botar aqui o QR Code da KTO. A KTO te dá 20% de bônus a partir do momento que você utiliza o código 3 pontos. Esses 20% de bônus podem gerar até R$100 na sua conta. Lembra comigo, quem está te dando R$100 hoje é sim. Eu estou te dando, é só você lá no set da KTO e você tem a possibilidade de a partir do momento que você botar, fizer seu primeiro depósito, ganhar R$100. Beleza? É... Então vamos lá. Trocar uma ideia. Me deixa muito triste a falta de utilização de jogadores da base por parte do Atlético, tá? Se a gente vê a base do Palmeiras, eu entendo que a base do Palmeiras é um sonho distante. Mas vamos falar da base do Grêmio? A base do Grêmio. Ajuda pra caramba o Grêmio. Gustavo Nunes, o Nata Fernandes e tantos outros. Imagina se o Atlético, ele pudesse revelar pelo menos um ou outro ponta útil a cada dois anos. Esse ponta poderia ficar um tempinho a mais no clube, poderia ser vendido, poderia ser uma peça reserva que seja. Eu prefiro que o Atlético consiga desenvolver um jogador como, sei lá, o Emerson, que vai ter a sua oportunidade ali junto à equipe principal mais uma vez, do que o Atlético fique contratando Tiago Andrade ou fique especulando Léo Schu. Eu prefiro que o Atlético consiga desenvolver o Ataíde do que fique indo atrás do Madson. Eu prefiro que o Atlético desenvolva o Luka Prior do que ficar dependendo do Alex Santana. A base não é a salvação do clube, mas a base evita você gastar muito dinheiro burro. A base evita você dar oportunidade pra muitos jogadores que não querem nada com nada no Atlético. O garoto da vez é o Emerson. Vai receber oportunidade? Eu cheguei até a conversar com uma pessoa do clube e eu perguntei, o que dá pra esperar do Emerson? Porque o Emerson já teve um pico muito grande na base, sendo um dos principais destaques da base no futebol brasileiro. Eu tinha uma desconfiança por ser um jogador mais forte, isso acaba fazendo muita diferença na base. O Atlético tenta encontrar um jogador de ataque ao espaço, o Atlético tenta encontrar um jogador de explosão e unindo isso tudo com capacidade de finalização, que foi o que o Emerson mostrou nessa trajetória dele no futebol de base. Vai explodir? Não vai explodir? Não sei. Mas eu acho que no momento de tantas brechas no elenco, o Emerson é uma tentativa muito válida. O Emerson é uma tentativa que pode ser que demore um pouquinho a amadurecer. Pode ser que demore um pouquinho a ser o jogador útil que a gente tanto sonha. Mas que o clube dê as oportunidades pra ele se tornar esse jogador útil e, quem sabe, se tornar uma peça cada vez melhor. A gente viu no último jogo contra o Cruzeiro, uma grande rádio de Curitiba ser muito injusta, por exemplo, com o João Cruz. O João Cruz, que entra num jogo basicamente perdido, porque o Atlético produzia muito pouco, ele erra, ele erra. Eu tava lá, ele tava bem na minha frente, assim. Eu vi o João Cruz errando uma, eu vi o João Cruz errando duas, eu vi o João Cruz errando três. Mas o João Cruz é um garoto de personalidade pra chamar a bola pra ele. No meio de tantos jogadores omissos. No meio de tantos jogadores que claramente estão fugindo da responsabilidade no Atlético. Essa personalidade que eu acho que é o primeiro passo pra gente ver um jogador do Atlético explodindo, pra ver um jogador do Atlético chegando no nível alto. O que eu tenho total convicção que o João Cruz pode chegar. Aí você olha pro Julimar. O Julimar é um grande caso de altos e baixos na temporada, que o torcedor em algum momento não queria ver o Julimar nem pintado de ouro. Mas se tu pegar o Julimar de Flamengo, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro, o Julimar é uma peça extremamente útil. O Julimar é um jogador de força física, o Julimar é um jogador de explosão, o Julimar é um jogador que dá pra chamar até de um jogador criativo. Levando em consideração tantas oportunidades que ele criou chutando, dando assistência, botando companheiro na cara do gol, gerando pênalti. Talvez a base precise mais de paciência do que outros jogadores e precise principalmente de confiança. Acho que o Julimar é um grande exemplo disso. Não dá pra falar que o Julimar é um craque. Mas acho que o Julimar já fez por onde a gente olhar. Com outros olhos, o Julimar já fez por onde a gente olhar. Com outra perspectiva, pra volta a dizer, um jogador que pode ser útil. Quando o Emerson entrar em campo, se o Emerson entrar em campo, vai ser mais uma nova história que eu acho que o Atlético tem muita responsabilidade com esses garotos da base. O Atlético tem uma eterna necessidade de estar sempre revelando, então é importante pro clube. Mas são histórias individuais que podem ser histórias muito bonitas com a camisa do clube. Esses jogadores precisam ser protegidos, esses jogadores precisam ser tratados como, não como joias, mas tratados como jogadores que merecem pelo menos o benefício da dúvida. Ainda tem o Kaique Paquetá, que eu nem comentei aqui. Quem sabe aí pode ser também uma peça utilizada. Eu vou sentar pra assistir o jogo contra o Vitória muito desesperançoso em relação ao que o Atlético pode entregar, levando em consideração que é um time que tá num momento muito complicado. Mas eu vou assistir o jogo contra o Vitória doido, doido, doido pra que um desses garotos possa entrar e possa fazer a diferença. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal e vambora.